Olá turma, tudo bem com vocês? Então, mais um videozinho para mostrar a atividade da semana. O nome da atividade é Imitando os Movimentos. Aqui nós temos então a imagem dos movimentos que a gente vai reproduzir, primeiramente em artes e depois em educação física. Como será feita a atividade? Vocês vão pegar cada imagem com o cílio da tesoura e vão recortar. Recortou a primeira imagem com o auxílio da cola. Vocês vão colar, para quem tem um caderno de desenho, no caderno de desenho. Para quem não tem, vai colar numa folha. Então, vão colar aqui no canto superior da folha e depois vocês vão imitar o movimento utilizando palito de dente, ou canetinha, ou cola colorida, ou até mesmo com linha, com lã ou cordão, onde que possa aparecer a imitação do movimento. Então, primeiro aqui eu vou começar pela cabeça. Depois eu vou fazer o corpo. Vou utilizar o palito aqui. Vou passar a cola imitando, então, esta linha aqui. Para fazer o corpo, eu vou utilizar dois palitos. Depois, vou fazer os braços. Para cada braço, um palito também. Agora, a perna. A outra perna que faltou, porque aqui nós temos o corpo e a perna. O corpo e a perna. A prova é cortar no meio o palito, porque é como se a perna estivesse ali dobrada, né? Então, nós temos que cortar o palito. Para fazer a perna da... Agora, colocar a outra parte da perna. Aqui nos pezinhos, vocês podem pegar a canetinha ou o lápis de cor, o que vocês estiverem utilizando para fazer a cabeça e os pés. Então, aqui, já temos pronto o primeiro movimento. Vocês vão fazendo com todos os movimentos que vocês receberam a imagem. Essa imitação, utilizando o palitinho, o canetinho, a cola colorida. Agora, a prof vai mostrar para vocês com outro material. Então, vou recortar a outra imagem. Imagem e cola na folha ou no caderno, né? Para quem tem o caderno lembrando. Bom, então, pegar a minha canetinha. Vou fazer o rosto, a cabeça, né? Vou utilizar a cola colorida. É uma outra sugestão de material para quem tem, tá? Gente, vocês vão usar o material que vocês têm em casa. Então, eu fiz o corpo. Vou fazer agora a perna, né? Porque aqui a gente percebe que ele está sentado. Os braços. E com a canetinha, eu vou fazer o pé. Então, mais um trabalhinho pronto. Mais uma sugestão, então. Vou recortando. Vocês podem utilizar a canetinha ou lápis de cor para fazer. Então, fazer a parte da cabeça. parte do corpo, as pernas, pezinho. E os braços, que está indicando que os braços estão levantados para cima. Então, aqui nós temos três sugestões de como fazer. Lembrando que vocês podem utilizar automateriais também para fazer, tá? Como linha, cordão, lã. Então, essa é a parte da artes pessoal, tá? Logo, já passo para vocês, eu e a professora Silva, a parte da educação física. Então, uma ótima semana para vocês. Agora é a hora de imitar estes movimentos com o corpo de vocês. Façam a pose dos movimentos de cada imagem, registrem e nos mandem junto com as imagens do trabalho de artes. Vejam agora alguns exemplos da profecia, óvia. Desejamos a todos uma ótima semana. Estamos com saudades. Beijos, profe, vive e siga.